Hello students, Pupil's book, let's start. Page 10, listen and act. Aqui nós vamos aprender alguns comandos usando as hands, hands, ok? Look, hands, hand, 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 hand. Ok? Pay attention. Pimples Book, page 10. 3. Listen and act. Clap your hands. Hands down. Clap your hands. Hands up. Hands down. Clap your hands. Agora que vocês já sabem o que é hands. Hands up. Hands down. Clap your hands. Eu quero que vocês repitam esses comandos fazendo um vídeo. Eu adoro os vídeos, porque assim eu posso ver vocês fazendo e escutar ao mesmo tempo. Mas se não for possível fazer um vídeo, vocês podem fazer um áudio fazendo exatamente essas mesmas posições aqui desse boy e repetindo. Então nós vamos aqui. Number one. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Let's listen again. Pimples Book, page 10. 3. Listen and act. Hands up. Hands up. Hands down. Hands down. Hands down. Hands down. Hands down. Hands down. Clap your hands. Hands down. Clap your hands. Clap your hands. Ai, que belezinha que vai ser esse áudio ou esse vídeo mostrando. Hands up. Hands down. Clap your hands. Mateus. Very good. Primeira parte da nosso aula seria essa. Now let's see next page. Okay. Let's see page 11. We have a song here. Let's listen and watch the video. Tidy up, tidy up, tidy up your book. Tidy up, tidy up, tidy up your book. Whoa, 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 tidy, tidy. Whoa, 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 tidy up. Tidy up, tidy up, tidy up your chair. Tidy up, tidy up, tidy up your chair. Tidy up, tidy up, tidy up, tidy up your pencil. Tidy up, tidy up, tidy up your pencil. Tidy up, tidy up, tidy up, tidy up your pencil. Tidy up, tidy up, tidy up, tidy up your pencil. Pretty good! E aí, vocês entenderam o que significa tidy up? Tidy up, organizar, colocar no lugar. Tidy up, repitam pra teacher. Quase posso escutar daqui. Tidy up, tidy up. Just listen again, let's sing. Eu quero cantar agora. Let's go, tidy up. Quando está desorganizado, temos que organizar. Tidy up. Tidy up, tidy up, tidy up your book. Tidy up, tidy up, tidy up your book. Tidy up, tidy up, tidy up your chair Tidy, tidy, tidy up Tidy up, tidy up, tidy up your pencils Tidy up, tidy up, tidy up your pencils Tidy up Tidy up Tidy up Tidy up Your bag Tidy up Tidy up Your bag Tidy 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 up Tidy Tidy up, very good. Tidy up your book. Tidy up your chair. Tidy up your pencils. Tidy up your bag. Quando nós estamos em sala de aula normal, né, às vezes a sala fica bagunçada porque a gente faz uma baguncinha gostosa, a gente brinca, joga um monte de brinquedo no chão, espalha as coisas, mas tem uma hora que a teacher, né, as teachers precisam falar, vamos organizar. Organize this classroom. Tidy up. Tidy up. E com essa música é isso que a teacher quer que vocês aprendam, a palavra tidy up. Colocar no lugar, organizar. Tidy up book, tidy up chair, tidy up pencils, tidy up bag. Organize, ok? Pretty good. Além da gente super se divertir com aquela musiquinha do Tidy Up, nós ainda vamos assistir uma story. E essa story se chama The Chair. The Chair. Look, The Chair. Alguma coisa vai acontecer aqui com esses characters, com a Gina, Pauly, Mike, Leo. Let's pay attention. Let's watch this movie. Hello, Pauly. Hello, Gina. Hello, Leo. Hello, Mike. Hello. 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 Sit down, please. It's my chair. No, it's my chair. Mike, Leo, stop it. Oh, no. Sorry. Oh, sorry. 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 Eu acho que o que eles fizeram não foi muito legal. E aí eles tiveram que falar sorry. Sorry. Os dois acabaram caindo, né? Porque eles ficaram ali disputando quem ficaria com a chair. Olha. Olha. No, número 1. Poli e Gina. Hello, Poli. Hello, Gina. Número 2. Hello, Leo. Hello, Mike. Hello. Aí o teacher fala todo alegre e feliz, né? Hello. Hello. Let's sit. Down. Olha. No, número 4. Só tinha uma chair. Mas será que em algum outro lugar da sala não tinha uma outra chair? Será que eu precisava fazer essa coisa aqui e ficar puxando um de cada lado? Que feio! O que aconteceu? Ai, ai, ai. Olha só. Fell on the floor. That's really bad. Look at the teacher's face. No good. This is pretty bad. Mas, quando o teacher fez essa carinha aqui, ó, de não gostou nem um pouco do que aconteceu. Os dois, ó, passaram vergonha ainda porque caíram, né? Um caiu, puxou o outro. Os dois lutando pela chair. Mas tem uma coisa boa nessa story. Porque eles estão dizendo, depois de toda essa confusão, Sorry. Desculpa. Say sorry. É preciso, em muitas situações da nossa vida, que a gente saiba dizer, Sorry. Me desculpa. Eu errei. Né? Na hora eu não pensei. Eu queria pra mim. Você também queria pra você. E aí, não deu certo. Não deu certo pra nenhum dos dois. Neste caso aqui, os dois falaram a palavrinha mágica, a palavrinha especial. Sorry. Sorry. Me desculpe. Me desculpe. E aí, tudo pôde voltar ao normal, né? Essa história mostra pra nós situações que acontecem muitas vezes durante a nossa... Um dia pegar a mesma coisa que o outro e aí acaba que fica uma situação que não é legal. Mas daí, quando começamos a pensar, a refletir, né? Vemos que precisamos nos desculpar. Agimos sem pensar. Às vezes a gente tem que parar, respirar, pensar um pouquinho, né? Porque tem coisa que não é necessária. Era só buscar uma outra chair ou esperar o teacher pegar uma outra chair pra eles. Mas o mais importante é que eles falaram um ao outro sorry. Repitam aí pra vocês. Sorry. Desculpa. Sorry. Sorry. Nessa atividade aqui, é super simples. Vocês vão olhar nas últimas folhas do livro. Vai pedir ajuda da mami, do dad, de quem estiver com vocês. E vocês vão encontrar o book e o bag. Do ladinho vai estar escrito unit 1. E vocês vão retirar esses stickers, os adesivos, e vão colocar aqui. Então, a tarefinha de hoje, qual é, teacher? A tarefa de hoje é bem tranquila. Nós tínhamos que repetir esses comandos. Hands up. Hands down. Clap your hands. Ou fazer um vídeo, ou mandar em áudio. O importante é praticar o inglês. Hands up. Hands down. Clap your hands. Aqui a gente aprendeu a palavrinha tidy up, mas não é necessário gravar nada. Nem tirar foto. Aqui a gente assistiu a primeira história do book, né? O book vai trazer várias histórias pra nós. Passou em uma história muito legal, chamada The Chair. Por quê? Toda confusão envolvia a chair. Aprendemos a dizer me desculpe em inglês. Sorry. Sorry. Pegamos os stickers. Book. And the bag. Então, aqui vocês vão tirar uma foto e enviar pra teacher. Ok? See you tomorrow. Bye, bye. Bye. Tchau.